Teu Sabor Teu aroma Tuas digitais Tudo teu me tocou De um jeito que não sai Me invadiu Se instalou Só sei que esse amor Faz de mim O que quer Gosto assim Como é Era igual A um cigano Sempre tão fugaz Conseguiu me prender De um jeito que não sai Disfarçar Teu Sabor Escuta Quem te adora Sem você O que eu Seria Agora Amor Amor Era igual Era igual A um cigano Sempre Sempre tão fugaz Conseguiu me prender De um jeito que não sai De um jeito que não sai De um jeito que não sai Que não sai De um jeito que não sai Que não sai Não sai Que não sai E aí